Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Desespero Profundo, do nome original No Way Up. É um filme que saiu agora em 2024, foi dirigido por um cara chamado Claudio Fá, que também dirigiu Homem Sem Sombra 2. E ele estrela vários atores jovens que eu não sei quem são e eu não me importo, mas também o Colm Minney, conhecido por interpretar Miles O'Brien em Star Trek The Next Generation e Star Trek Deep Space Nine. Ele é o segundo ator mais frequente em episódios de série do Star Trek. Desespero Profundo é um filme que a galera já tá falando com a gente bastante nas redes sociais, porque é um filme de tubarão novo. Se é um filme de tubarão, a gente obviamente vai falar dele aqui no canal. Mas o que chamou minha atenção, o que chamou nossa atenção no geral aqui, não foi nem o tubarão. É porque esse filme também representa outro subgênero que a gente gosta aqui no canal, muito específico do terror. Tem surgido bastante desses recentemente, que a gente batizou de filmes de cativeiro improvável. Eu amo. São esses filmes no qual um grupo ou uma dupla de pessoas fica preso em algum lugar bastante peculiar, em uma situação de vida ou morte, e que tem que arranjar um jeito de escapar de lá, por mais bizarro que seja. A gente já viu as duas irmãs presas na piscina, a gente já viu as duas irmãs presas numa jaula no fundo do mar, aí a gente já viu as duas imbecis presas em cima da torre gigante, mas desespero profundo. Eles, cara, falaram, meu irmão, vamos descaralhar. Vamos colocar a galera presa dentro de um avião e no fundo do mar, com tubarão assassino, tudo ao mesmo tempo. E assim eles fizeram, cara. E essa é a premissa do filme que a gente vai falar hoje, que poderia ser só mais um filme de tubarão, que a gente deixa passar, mas pela bizarrice toda da trama, ele ganhou nossa atenção e falou, ah, vamos falar dele. Aliás, queria falar pra dona Diamond Filmes, se estiver vendo esse vídeo, que pessoas do Rio de Janeiro também gostam de filmes de tubarão, tá? Que eles só fizeram coisa em São Paulo, no Rio não fizeram nada. E olha que quem tem praia é a gente. Assim, o filme é bem trash, bem zoado, mas era exatamente o que a gente estava esperando. E foda-se, eu curti. Eu achei engraçado. Eu amei! Eu achei o máximo. Primeiro porque eu acho que é de consenso geral que a gente é meio fã de filmes de tubarão. É. Assim, claro que a gente conseguiu levar isso a um nível tão absurdo que hoje em dia eu acho que eu odeio. Mas, eu ainda sou uma grande fã de filmes de tubarão. E ver filmes de tubarão que realmente parece filme, que tem orçamento, que tem cenário, eu fico até emocionada, sabe? Eu talvez discorde de três desses seus três pontos, mas eu também concordo com tudo que você disse. Antes da gente falar mais dessa pérola, eu pedi pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês assistiram Desespero Profundo, o que vocês acharam desse filme. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho na trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal e também apoia a gente, o que é bastante importante, né? Então é isso, e vamos à trama. Desespero Profundo acontece quando essa garota, a Ava, tá indo viajar de avião com o namorado e o amigo insuportável dela. O avião atinge uns pássaros, que danificam a turbina, e o avião acaba caindo no meio do mar. Ele afunda e fica preso em um declive no oceano, mas acaba sendo criado um bolsão de ar dentro do avião. Então a Ava, os amigos e mais alguns outros passageiros conseguem sobreviver ali dentro. E eles estão ali nessa situação merda, nesse cativeiro improvável, e pra piorar a situação, obviamente, tem vários tubarões ali, cercando o lugar, que impede eles de só, sei lá, nadar pra cima. Sabe o que a protagonista falou quando ela se encontrou nessa situação? Ah. Ah, Vá. Esse foi muito ruim, cara. O começo desse filme, estabelecendo os personagens, é muito ruim. É tipo, é um roteiro tão canastrão, que os personagens estão falando um monte de diálogo expositivo com informações que a gente precisa saber pro filme funcionar de um jeito tão nada natural, sabe? Sabe qual foi o momento que eu falei, isso vai ser bom? Ah. Foi logo nessa cena do aeroporto mesmo, que os personagens estão sendo apresentados. Além desses três que a gente falou, tem o Segurança da Ava, porque ela é filha do governador. E aí, quando o Segurança chega, o amigo Mala fala pro Segurança, mas aí, tu é um fodão mesmo? Ou alguma coisa assim. E aí ele começa a descrever todo mundo que tá fora do campo de visão dele no aeroporto. E é maravilhoso. E nessa hora eu falei, ok, vai ser uma aventura. Vamos que vamos. Tô animada. Eu achei muito bom o O'Brien fazendo isso, porque, tipo, ele não é um cara que tem, tipo, a cara de fodão que eles querem passar. Inclusive o maluco tem 70 anos já, sabe? Mas que eu acho que ele é um cara tão carismático. Ele é um querido. E ele carrega muito o filme nas costas, assim. Eu não tava comprando muito o O'Brien Badass até quando eles estão no fundo do mar e ele começa a tomar jeito, assim, pra resolver a situação, toma liderança. E aí tem uma cena muito boa, que tem o casal de idosos com a neta, né? Aí o velho morreu. Eles conseguem salvar a velha. E aí o O'Brien vai nadar pra buscar alguma coisa. A velha vira pra ele e fala, se você encontrar o corpo do meu marido, você pode pegar o boné dele pra mim? Uma parada sentimental. Ele vira e fala, tu tá de sacanagem, mulher? E ele pega. Ainda assim, ele pega. É o querido. Aí tem esses personagens clássicos, esse tipo de filme de situação limite. A garotinha, que é a personagem em defesa, que precisa ser salva e todo mundo vai fazer de tudo pra salvar ela. E que a gente sabe que vai ser salva. Eu acho que tem filme que você bate o olho e você fala, a criança vai morrer. E tem filme que você bate o olho e fala, a criança não vai morrer. Eles não vão ter coragem, né? Exatamente. Esse é o tipo de filme que você olha e fala, não existe a possibilidade dessa criança ser comida por um tubarão. E a avó é um personagem muito tradicional desses também, que ela é tipo, não, eu aguento. Eu fui campeã de natação quando tinha 16 anos. Não, eu amo que a lore dela só vai aumentando. Só? Aí o maluco quebra o braço, não, mas eu fui enfermeira do exército na guerra do Vietnã. Ela é uma personagem que ela começa meio merda, mas ela vai crescendo, né? Ao contrário da protagonista dos dois amigos, que eles começam meio merda e continuam assim. Até o final. A protagonista minimamente tem uma coisa de amadurecimento. É, é porque ela tem a questão do trauma da mãe também, que a mãe dela morreu afogada num acidente muito tempo atrás. Eu achei até que isso fosse ser o arco de personagem do O'Brien. O filme coloca ele como protagonista no começo. A primeira cena é tipo, ele acordando, tem um pesadelo, com a morte da mãe da garota, porque ele não tava lá pra salvar ela, ele é o segurança da família. Mas isso acaba não sendo tão relevante pra ele. É mais relevante pra protagonista, que tem um momento que ela começa a surtar. Tipo, a minha mãe morreu afogada, agora eu vou morrer afogada também. Vai chorar no banheiro do avião, uma parada assim. Mas os dois, o amigo e o namorado, não dá. O amigo babaca, geralmente a gente fala que nesse filme de terror, o babaca é geralmente a pessoa mais certa, né? Nesse não, ele é babaca mesmo. Ele xinga as pessoas em voz alta no avião, fica maltratando o aeromoço lá sem motivo, sabe? Ele é o playboy babaca. Eu tenho pavor desse tipo de gente. Mas acho que pior que ele é o namorado. Horrível. Porque pelo menos o babaca tem uma personalidade. O namorado é um soço. Não, é uma soço. Água de salsicha. E chega um momento que ele começa a dar carteirada na galera, é uma parada tipo, o aeromoço fala, ah, eu acho que o avião vai segurar ali. Com licença, mas eu sou engenheiro, eu tenho a educação mais alta e eu posso dizer com propriedade que isso daqui vai arrebentar a qualquer momento. Vai tomar no seu cu. Não, tudo bem, você pode realmente estar mais correto na situação, você tem a parada profissional pra saber ali, mas não precisa ser um bosta. Em contrapartida, o aeromoço é um dos personagens mais legais. Sim. Ele só perde pro O'Brien porque ele é gente boa. Ele é um querido, ele é o quê? Classe trabalhadora. O'Brien é o nome do personagem do Star Trek. Ai, que ódio! Você tá falando O'Brien, eu achei que fosse. Eu não quero fazer uma referência a Star Trek. porque o acidente acontece meio aleatório, tipo, uns pássaros batem na turbina e o avião desintegra e não tem muita justificativa pra isso ter acontecido, até porque os personagens não tem como saber, mas o babaco só fala ah, o avião é velho. Mas a cena do acidente eu achei até ok, foi uma coisa meio premonição, né? Que tipo, o avião vai todo desmontando, as pessoas vão sendo puxadas pra fora. Tem umas partes de direção criativas ali, quando a pessoa é puxada pra fora, a câmera segue ela e a câmera pula pra fora do avião também. Mas assim, em questão de visual, o filme pra mim era muito 880. Ele começa com umas cenas bonitinhas assim, tipo de mar, que eu achei ok, isso é legal. Aí eu corto pra cena do O'Brien acordando, eu falei, meu Deus, isso é horrível, parece filme da ITN, fotografia tenebrosa. Mas depois que eles caem na água, o visual do filme começa a ficar melhorzinho, que aí é tudo iluminado pelas luzes de emergência do avião. Tem uma cena que eu achei muito boa, que brinca com essa coisa da perspectiva que você tem da superfície de água, que eles estão naquela parte toda tampada ali, aí a câmera entra debaixo d'água e a gente vê o avião se estendendo ali pelo abismo, eu acho bonitinho. E pra falar mais da trama agora e de todas as coisas que acontecem, a gente vai entrar na Spoiler Zone aqui, que realmente é muito necessária a Spoiler Zone pra esse filme. Mas é isso, vamos lá. Geralmente o que é um problemático nesses filmes de situação limite é que eles ficam presos em um lugar muito pequeno, muito confinado e às vezes esse lugar não sustenta a uma hora e meia de filme, do tipo, o que os personagens podem fazer ali? Porque realmente não tem muito o que fazer. Mas nesse filme acho que ele consegue colocar várias coisinhas diferentes acontecendo ali, pelo menos no começo. Tipo, ah, o amigo quebrou o braço, então a véia tem que arrumar o braço dele pra colocar no lugar. A própria véia tava morrendo afogada, mas aí o aeromoço faz o bagulhinho de emergência nela pra fazer ela cuspir água e reviver. Mas a parte que eu já meio que já tava esperando isso e eu achei muito engraçado é que o O'Brien, no fim das contas, o personagem do segurança fodão, era um protagonista falso. Cara, mas é aquele negócio. Tem um avião que só tem gente incompetente e um cara que sabe tudo. É óbvio que ele vai morrer, senão fica muito fácil, cara. É, ele é comido por um tubarão bem rápido e também não acho que o Calm Mini com seus 70 anos ia ficar nesse set o tempo todo. Quando começa o negócio no avião ele tem um ferimento e fica meio impristo que foi o sangue do ferimento dele na água que chamou o tubarão. E os tubarões ficam lá, eu achei isso bem justificado até porque não é um filme que o tubarão é malvado e foda-se. Os tubarões estão lá porque eles estão comendo os corpos da galera. Tem um jantarzinho deles ali e eles percebem, ah, tem mais trouxa o problema é que por mais que eles fiquem colocando muita coisa assim no roteiro pra tentar dificultar eu acho que o filme fica meio chato às vezes porque ele cai naquilo de tipo, ah, um monte de personagens conversando num avião debaixo d'água mais um monte de personagens conversando. Eu me diverti bastante o que me incomodava é que toda hora que eles iam tomar uma atitude assim, ó, agora vamos subir no bagageiro, hein? Era três horas de história de vida antes de alguém subir no bagageiro. Exatamente, muito monólogo. Tem um momento no final quando o bagulho tá desabando, tá todo mundo e o príncipe vai embora e o amigo ele só para e começa Quando eu tinha três anos! E ele conta uma história merda ainda é uma história que é tipo eu nadei pro fundo da piscina pra ver até onde eu conseguia ir e eu falei meu Deus eu não consigo sair daqui e fiquei esperando meu pai me buscar e ele nunca me buscou e aí eu saí da piscina. Que trauma merda! Mas assim, nesse foi um filme que eu fiquei curioso com a situação de como eles vão sair de lá porque é uma situação meio complicada, né? E é um filme que eu gosto de situação de cativeiro improvável que ela não depende de burrice dos protagonistas que você pega um filme desses do tipo as mulheres presas na piscina ou as mulheres presas em cima da torre só fala eu não ia subir essa merda acabou aí mas esse filme não você tá no avião você não tem o que fazer caiu no meio do mar e agora e é uma coisa tipo só não dá pra você sair nadando porque você não tem fôlego pra nadar isso tudo até chegar na superfície então realmente é uma parada complicada então é uma situação que é mais fácil de você se colocar ali e eu acho que é um filme que bate em alguns medos bem específicos assim uma parte que eu gostei muito do visual dele é toda essa questão da água e do mar das profundezas ali que é bem coisa de talassofobia e a gente tem esses planos que eu acho bons assim tipo tem toda a trama da galera do helicóptero que tá buscando o avião e a gente vê isso lá de cima tipo só um mar todo igual no horizonte pra gente ver como é difícil encontrar alguma coisa ali porque porra é uma região grande pra caralho e dentro da água também tem esses problemas que o avião tá num declive ali então ele vai descendo cada vez mais até ele chegar num abismo e esse abismo é tipo um breu completo as cenas que mostram isso de cima são bem aterrorizantes quando o avião começa a desmontar a gente vê a parte da frente dele caindo e sumindo no abismo isso é bem maneiro e ao mesmo tempo os personagens quando eles estão lá discutindo dentro do avião a gente vê muita coisa por plano holandês porque eles estão literalmente inclinados e os planos vão ficando cada vez mais inclinados conforme o avião vai caindo mais também então tem muito truquezinho visual legal nessa parte do filme daria muito certo só sentar e esperar o resgate chegar porque mais uma vez não é só qualquer pessoa que tá ali é a filha do governador então realmente todas as forças da região estão focadas em resgatar essa garota quando eles estão sobrevoando a água eles acham um pedaço de avião ali e aí dois mergulhadores descem pra pesquisar se tem destroços do avião lá e obviamente esses mergulhadores vão de arrasta pra baixo que o filme tem que acontecer arrasta pra dentro no caso da boca do tubarão o mergulhador vê o avião desce mais um pouquinho pra ter certeza que tem uns otários dando tchauzinho pra ele na janela e aí ao invés dele simplesmente subir de uma vez pra resolver o problema ele fica lá assim e todo mundo tipo atrás atrás de você só a galera começar a fazer fazer mímica vou te pegar essa é a galera do avião finalmente essa música fez algum sentido fica aí nossa mas falar pro filme que é eu achei os efeitos de computação gráfica bem decentes tipo tá que é tudo muito ofuscado porque tem esse filtro debaixo d'água e tal mas isso ajuda o filme então as cenas tipo do avião caindo na água o avião derrapando pelo fundo do mar e quebrando todo eu achei ok não sei se é porque a gente tá mais acostumado com Mark Polanyi do que com Marvel mas eu achei de boa em relação a ataque de tubarão as cenas acontecem meio que ofuscadas ali com filtro igual o Oswaldo falou é a gente vê mais o pós que é a cena acho que mais memorável é o menino sem perna que é bem decente assim bem ok e tem um efeitinho de fratura exposta no braço do menino que é ok também o que é curioso é que esse filme ele tem a classificação R né que é tipo 17 anos que significa que os caras de desespero profundo tiveram mais coragem do que a Blumhouse de fazer filmes que tem sangue mas é assim tipo o filme não tem muito mais do que isso ele tem um roteiro que tem umas paradinhas amarradas bonitinhas tipo a garota tem um ursinho que cai da mochila e aí o avô fala uma parada bonitinha tipo ah eu queria que esse ursinho estivesse lá pra me proteger e ela deixa o ursinho no mar com o avô dela uma parte que eu achei o roteiro muito preguiçoso é que o O'Brien ele imediatamente chega lá e fala tem tanques de oxigênio no fundo do avião isso tem que ter e aí o aeromoço pega e fala oh não eles estão vazios a outra aeromoça esqueceu de encher meio justificativa fraca só pra eles não terem um jeito fácil de sair dali né mas tudo bem eventualmente eles precisam pegar o tanque de oxigênio dos mergulhadores profissionais que foram lá não salvar eles eles foram lá dar apoio moral dar um pauzinho dar um joinha tem uma cena que eu achei bonitinha também que a protagonista desce no cargueiro naufragado do navio pra encontrar um equipamento de mergulho que tava lá convenientemente tinha roupas de mergulho pra todo mundo inclusive pra criança no cargueiro mágico o da criança eu achei demais mas faz sentido ter roupas de mergulho porque eles estão numa viagem pro cabo é sim então faz sentido ter mergulhador isso é estabelecido quando eles estão no aeroporto tem os caras com equipamento de mergulho lá que vão entrar no voo mas aí essa cena é bonitinha também que eles tem que iluminar com o sinalizador fica tudo vermelho e tem tubarão lá embaixo os efeitos de tubarão são bons também né tem uma ceninha no final que o tubarão para pra cheirar a protagonista e vai embora mas foi o que você falou o legal desse filme é que ele não retrata o tubarão como uma máquina de matar que nossa marcou tua cara que é vingança é... os caras estão com fome e aí quando eles ficaram satisfeitos eles agora só estão ali de curioso mesmo e eles espantam os tubarões com bolha que eu acho muito engraçado mas aí eu vou trazer um dado científico aqui tinha um programa na Netflix que chamava Você Sobreviveria e aí eu assisti alguns episódios e logo no primeiro episódio uma das situações que eles te ensinam a sobreviver é caso você esteja numa jaula vendo tubarão branco e o tubarão invadir a sua jaula o que que você faz? joga o seu negócio de oxigênio na cara dele porque o tubarão odeia bolha e aí ele sai porque se você só sair e ficar boiando ele vai achar que você é uma foca e vai te atacar então você tem que dar bolhada na cara do tubarão e subir quando ele tiver ali doidão de bolinha e uma coisa que me surpreendeu nesse filme foi o final porque o namorado que eu tava achando um personagem sem graça intragável chato pra cacete mau ator eles só morrem na metade do filme e geralmente nesse tipo de filme quem sobrevive é protagonista, namorado e criança mas nesse filme quem sobrevive é protagonista, aeromoço e criança eu achei isso bem legal eu sempre acho bom quando um filme faz personagens secundários não óbvios sobreviverem a trama a véia decide ficar pra trás que ela vou lerdar todo mundo decide só morrer o que eu achei uma atitude meio burra dela a galera foi na frente depois da da última chupadinha de oxigênio ali é cada um por cima irmão até ali ela conseguia chegar ah não não é isso não carinho não é isso que eles fazem não claro que é é porque eu não entendi direito o que aconteceu no final mas eu acho que o plano deles deu errado era pra os três subirem juntos e irem compartilhando o oxigênio e foi o que o aeromoço fez com a criança ah só que é verdade só que a menina ficou pra trás porque com o impulso do avião caindo é e acho que foi uma mistura sei lá ela ativou colete dos outros personagens pra eles irem flutuando pra cima na calma com o bagulho e ela não ativou o dela porque foda-se reflexo devagar não sei ela só não ativou o dela e apareceu o tubarão e aí ela teve que recuar pra dentro do avião de novo só que aí essa cena final de ação eu acho muito legal porque o avião começa a despencar e ela tem que ir contra o sentido que o avião tá caindo pra sair pela ponta dele e fazendo tudo isso em um fôlego só porque ela não tem mais aro que é a parada mais surreal que esse filme fez né porque assim ela ficou uns 15 minutos ali embaixo e eventualmente ela morre ela afoga indo pra cima mas aí quando ela flutua e chega lá em cima ela só revive sei lá ela não morre ela dá uma apagadinha assim ela perdeu a consciência mas não morreu mas enfim no final eu achei um filme que me surpreendeu até não tanto pela morte do O'Brien nos primeiros 15 minutos mas por quem sobrevive até o final achei legal eu achei maneiríssimo me diverti foram 90 minutos de puro entretenimento que eu vivi e aquilo né Desespero Profundo é um filme que tem uma premissa meio estúpida mas que ele entrega ela ele entrega exatamente o que tá no pôster dá pra gente chamar ele de muita coisa mas não é um filme mentiroso eu achei legal que ele foca em vários medos diferentes aqui igual eu falei né medo de voar medo do oceano medo de tubarão né por que não mas também é um filme que pela natureza confinada dele eu acho que ele fica meio chato e meio repetitivo em alguns momentos principalmente em monólogos existenciais de personagens animais de personagens chatos a categoria que eu coloco ele no final é trecheira eu ainda dou uma estrelinha a mais e coloco como Guilty Pleasure porque eu amo muito de verdade faz sentido eu reconheço ele de algum outro lugar deixa eu descobrir o que é ele fez uma outra série que você com certeza não viu porque é faroeste mas ele também é um dos protagonistas de Hello on Wheels é... como é o nome dele? Colm Minney ah eu sei que o que você pode ter visto com ele Conner do Nicolas Cage Conner eu vi aqui mas não é de Conner é porque ele faz um personagem secundário ele faz tipo o cara do FBI eu acho que é alguma coisa mais imbecil nossa ele trabalha beça né porra rolei e tá no 2021 ainda e o ator tem que atuar né nossa ele fez Tolkien fez Pelé? o cara é muito bravo ele fez o filme do Pelé o cara é melhor ter do meu filme do Pelé o cara é importante a gente vai ób Así vai vamos lá para a gente vai lavar